A apenas 70 quilômetros de Belo Horizonte fica a pequena e simpática cidade de Florestal. Lá os moradores promovem todo ano o que eles chamam de Mega Festa do Cavalo, um evento que tem como destaque o Manga Larga Marchador. O movimento de carros na entrada já mostrava que a Mega Festa do Cavalo ia ser agitada em Florestal. E foi mesmo. Tropeiro bem servido e espetos na chapa. Comida que não acabava mais. Encontramos até um grupo animado que aproveitou para fazer um churrasco e assistir a Copa de Marcha. E o pessoal aqui sempre traz a churrasqueira, a cerveja. A gente participa e confraterniza com todos os criadores e com o pessoal que está competindo. Quer dizer, é competição e lazer ao mesmo tempo, uma tarde e domingo, né? Sim, ao mesmo tempo. A gente aproveita para trazer a família, a gente traz as namoradas, esposas e todo mundo confraterniza junto. A variedade dos comes e bebes parece ter inspirado a competição no Centro-Oeste Mineiro. 70 animais de 6 diferentes raças disputaram as provas. Entre os marchadores, cavalos de todos os tipos. Marcha batida, picada, éguas castanhas e turdilhas. O grande leque de opções da raça foi comentado pelos criadores da região. O Mangalaga Machador é o cavalo, né? Então, a região aqui não poderia ser diferente. Então, está numa crescente. Quer dizer, tem cavalo aqui para todos os gostos na região. Tem batida, tem picada, tá certo? Então, eu vejo, é um momento muito importante aqui na região, o cavalo Mangalaga Machador. Sempre o Mangalaga Machador tem o maior número de animais e aqui é tradição o Mangalaga Machador. Tem outras raças também, evidente, e é saudável isso, né? A gente sempre tem outras raças também. Mas o Mangalaga Machador aqui em Florestal e na região sempre se destacou. Aqui em Florestal, a apresentação é do cavalo. Por isso, todas as raças participam. E o Mangalaga Machador, como sempre, foi maioria entre os inscritos. E aqui, do lado de fora da pista, o público aproveita para dar uma espiadinha na apresentação dos cavalos. E aproveitar a tarde de domingo. Tem campeões nacionais aí. Acho que cada ano tem que crescer mais e melhorar. Estou gostando muito. Todo ano tem que acontecer. Mangalaga nem pode discutir, né? A melhor animal, o animal machador, né? Não tem como competir outro para competir com eles, né? Joel trouxe a família para assistir às provas. Se empolgou tanto que disse até pensar em investir na criação de cavalos. Dá vontade de dar. De repente, se for um bom negócio, é coisa até de se pensar. E quem já está na lida com o marchador sabe que a vitória em campeonato de marcha tem sabor especial. Pelo menos foi o que transpareceu no Sorriso de Márcio, em entrevista à nossa reportagem. O apresentador ganhou na categoria de marcha picada, com o cavalo hebreu encantado Soukã. O nível da festa eu acho que está bem alto. E por ter várias pessoas envolvidas, assim, que entendem o cavalo. E de áreas grandes também, né? E para mim foi bom, né? O trabalho está sendo visto, né? Embora a florestal habite pouco mais de 5 mil pessoas, o volume de público foi um dos destaques da competição. Bom para a região, que oferece à população a oportunidade de assistir às provas equestres. E bom também para os criadores, que crescem cada dia mais juntos com o evento. Música 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 Música